Ele está de volta ao Cabeceira para falar do seu mais novo trabalho, uma pesquisa pra lá de invocada sobre a música popular brasileira. Invocado, um jeito brasileiro de ser musical, é o novo livro CD do jornalista Flávio Paiva. E ele é o nosso convidado de hoje. Tudo bem, Flávio? Tudo em paz. Seja bem-vindo aqui mais uma vez. É ótimo estar aqui com você. Flávio, você tem muita essa história aí, né, de unir a música com a literatura, tem várias pesquisas sobre esse tema. E como é que foi a concepção do livro invocado? Esse livro, ele veio se construindo ao longo da minha vivência no meio da música e fazendo essas combinações de literatura com música. Então, muitas coisas que eu ia percebendo, eu ao longo do tempo fui escrevendo sobre elas. A criação do conceito música plural brasileiro, por exemplo, nos anos 90, né? Então, isso depois eu publiquei no Guia Brasileiro da Produção Cultural, do Edson Natale. E assim, fui refletindo sobre isso. E chegou um momento que eu vi que estava precisando organizar isso para passar para as pessoas como uma provocação, como uma contribuição ao debate sobre essa música que é tão rica e tão pouco conhecida e tão pouco usufruída por nós. É, diante dessa mistura de ritmos, né, que a sua pesquisa mostrou aí no livro, como é que você define a música popular brasileira? É, a música popular brasileira, ela tem, vamos dizer assim, uma característica muito ampla, né? E que, primeiramente, foi identificada pelo Alberto Depalmuceno, que é um maestro, um compositor cearense. O Depalmuceno, ele percebeu que, ali no final do século XIX, início do século XX, a gente estava muito preso à ópera italiana, à valsa vienense. Então, ele começou a dizer, puxa, nós temos características multiétnicas, muito fortes, e isso precisa ser incorporado à música. Ao mesmo tempo em que ele foi buscar fora do Brasil referências do que era a vanguarda da música naquele tempo, Wagner, Debussy, estimulou o Vila Lombos. Então, ele fez todo um trabalho de compreensão do que seria a música hoje. Então, assim, quando eu trabalho essa questão da música plural brasileira, esse conceito, é tentando organizar, dentro dessa característica multiétnica e de música aberta, o que seria a música brasileira. E como você estruturou o livro a partir da tua pesquisa, não é? Porque tem várias fases, não é? Você divide em várias fases. É, o livro, ele parte exatamente dessa sensação de ausência, que a determinação de alguns caminhos de interpretação da música passaram a produzir. Por exemplo, o samba, que é uma música belíssima e maravilhosa, ele foi trabalhado como símbolo nacional no governo Vargas. Depois, isso na chegada do rádio ao Brasil, né? Depois, com a chegada da televisão e a ideia do presidente Juscelino Kubitschek de fazer um país moderno, urbano, mais urbanizado e tal, ele investiu na Bossa Nova. E a historiografia brasileira, de certa forma, se constituiu por aí. Então, foram ficando fora aquelas expressões, outras tantas, né? Que, quando a gente vê qualquer antologia da música brasileira, são os mesmos artistas sempre. Então, eu comecei a pensar, puxa vida, se a gente tivesse uma oportunidade de discutir mais quem são as outras pessoas que fazem a música do Brasil. Aqui, eu fiz um recorte no Ceará, chamei de invocado esse espírito que está acima das circunstâncias, ou seja, aquelas pessoas que fazem música porque a música faz parte da vida. Então, aqui, seria, vamos dizer assim, estou tratando da música brasileira, mas o invocado aqui é o invocado a partir da música do Ceará. É claro que, um belo dia, que se a gente conseguisse ter, a partir de cada local, o olhar sobre a música brasileira, nós teríamos uma música muito mais rica do que essa que a gente tem aí dentro desses dois eixos principais, que, no caso, é o samba e a Bossa Nova. Falando aí de invocado, né? Como é que foi a escolha do título, essa expressão nordestina, né? Que a gente gosta muito de usar. Como é que foi que você fez essa ligação, né? Desse invocado aí com a música? É, quando eu estava definindo a questão do livro, principalmente do disco, eu tratei muito desse assunto com o Orlângelo Leal, que é da banda Dona Zefinha. E é essa banda parceira na construção desse trabalho, principalmente na parte do disco, né? Que ela gravou o disco. E a gente discutiu muito sobre isso, né? Esse espírito que leva as pessoas a fazerem música. E, assim, parece ter aquela sensação de que você não faz música se você não estiver dentro do que está padronizado. Se você não estiver buscando sucesso, da mesma forma que a indústria cultural diz que deve ser o sucesso. E as pessoas têm diversas sensações de sucesso, de êxito diferente, né? E... Aquele padrão de que tem que ir para o sul para fazer sucesso, né? Ou que tem que sair nos grandes, programa de televisão. Tem que se adaptar ao mercado, né? Que também faz parte. Assim, esse trabalho não é contra nada. Ele é a favor da gente aprender a olhar que outras pessoas fazem por outros motivos. E tem sucesso também. Inclusive, as que fizeram sucesso depois disso, né? E aqui tem várias delas, como é Valdo Gouveia, né? É Dinardo e tal. Então, o Petrúcio Maia. Então, o que acontece? O invocado surgiu dentro dessa ideia. Puxa vida, tem umas pessoas que resolvem fazer e fazem. Independente de estarem sendo reconhecidas por isso, do tamanho do sucesso que alcança, mas são reconhecidas na comunidade, são reconhecidas onde elas vivem fazendo aquela música. Então, o invocado veio dessa sensação do fazer, do cara que resolve fazer, né? Independente de estar em alguma prateleira, em alguma classificação. Esse é o invocado. Flávio, fala aí um pouco como é que foi essa parceria aí com a banda Dona Zefinha para compor o livro. É, a Dona Zefinha é uma banda de tapipoca, que, assim, eu admiro bastante, porque é uma banda que faz um trabalho musical de grande valor e com muita honestidade artística. Pai, por que é que o senhor é pobre? Pai, por que é que a gente morre? Pai, aquela estrela quando cai, onde no céu vai parar? E há um bom tempo a gente tem uma relação, assim, eles chegaram a fazer o meu trabalho do Flor de Maravilha em vários lugares do Brasil por um bom tempo, acho que por três anos, e estabeleceu-se aquela relação de confiança muito forte entre a gente. E, evidentemente, quando surgiu a ideia de ter o disco gravado, ficou natural a relação com eles. E foi muito bom que eles toparam, que o Orlando topou. Tem também o André Magalhães, que é um produtor paulistano, que faz pesquisa pelo Brasil, é um cara muito bom em música brasileira. Então, nós fizemos esse tripé, o André fazendo a produção musical, a Dona Zefinha entrando com a interpretação, e a gente construiu esse CD como uma ilustração dos argumentos que estão dentro do livro. Então, esse é o livro, invocado, um jeito brasileiro de ser musical, do jornalista Flávio Paiva, mais um trabalho, muito bom, livro CD, né? Livro gostoso de se ler e de se ouvir, né? Traz aqui um CD na capa, muito lindo, mais um trabalho. Como é que as pessoas, onde é que elas podem adquirir o seu livro? Elas podem adquirir esse livro pela internet, no site da Livraria Cultura, ou do próprio Armazém da Cultura, que é a editora, ou nos shows da Dona Zefinha, eles vendem também durante os shows, na ocasião de shows. Muito bacana, viu? Obrigada, viu, Flávio? Parabéns, tá? Eu que agradeço, muito obrigado. Por mais esse trabalho. Que bom estar aqui com vocês. E o Cabeceiro de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. Até lá.